Jogos antigos e acessórios originais e de qualidade é na loja Hadug Store. Compre usando o cupom NOSTALGIA DOS GAMES e ganhe 10% de desconto, link na descrição. Salve família Nostálgica, beleza? Esses dias eu estava explorando alguns jogos arcade aqui no meu multijogos e percebi que havia vários títulos de faroeste que acabaram caindo no esquecimento. O tempo foi passando e a galera esqueceu até que esses jogos existiam. Na verdade na época dos fliperamas mesmo tem muito jogo perdido de vários estilos, uns bons e outros nem tanto. Mas para o vídeo de hoje vou falar somente dos jogos de faroeste que achei e ficaram somente na memória mesmo. Poucas pessoas lembram desses, só os antigões mesmo pra vocês conhecerem, beleza? Então já ajeita o chapéu aí, prepara o pangaré e bora pro vídeo. Vamos começar com um jogo visualmente excelente e super desconhecido em terras ocidentais. Esse game é o Bang, ou Bang, produzido pela empresa Gaelco em 1998 e lançado em peso lá no Japão. Porém, do lado de cada mundo, ele não chegou nem perto de ser famoso. Nesse game você passa por até 35 cenários dos mais variados, atirando igual um doido em tudo que se move. Tem fases que você atira nos corvos, numa plantação de milho, por exemplo. Outras vezes atira em índios no meio do deserto e até atira em carrinhos de mineração, cheio de pedras preciosas. E pior ainda, nessa parte tem que salvar a moça que está acorrentada ali nos trilhos. Variedade de fases é o que não vai faltar por aqui. Ele só foi lançado para arcade e lá na máquina, na hora de jogar, tinha duas pistolas de luz que você podia meter tiro ali na tela e podia jogar até dois jogadores, uma pistola para cada jogador. Mas se você for do tipo Rambo, numa fase boa, pode até jogar com as duas armas, uma em cada mão. Nada impede você de fazer isso também. A empresa que lançou esse game, a Gaelco, só criou 25 máquinas diferentes lá nos anos 90 e passa bem longe de ser uma empresa de games famosa. Mas não tira o mérito de criar um jogo bom, como esse shooter aí do Velho Oeste. O próximo jogo esquecido dos arcades foi lançado em 1985 pela SEGA e se chama Bank Panic, ou Pânico no Banco, ou algo assim. Aqui você é um segurança do banco e precisa proteger o local dos bandidos, só que ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para não acertar os clientes. E esse banco deve ser um dos mais esquisitos do mundo, né? Já que ele tem 12 portas de frente para os caixas. E essas portas vão se abrindo aleatoriamente, enquanto você tem que acertar os bandidos que aparecem nessas portas. E claro, poupar a vida dos mocinhos. Não basta só atirar, tem que atirar rápido e acertar, já que as portas só abrem por apenas alguns segundos. O jogo te dá 3 vidas e a cada tiro ou bomba de dinamite que te acertar é uma vida a menos. E se você acertar um cliente por acidente, uma vítima ali, né? É outra vida a menos para você. Não adianta querer saindo, descendo bala não, que só vale acertar os bandidos. Cada fase que você passa, o jogo fica mais difícil. E em todas essas etapas, tem um tempo limite para manter o banco seguro e capturar o máximo possível de moedas. É, isso mesmo. O guarda do banco aqui pode ficar com todo o dinheiro que ele conseguir acertar com um tiro. Mas também, né? Com um banco cheio de assaltantes assim, nada mais justo que um bom salário para o segurança. Uma coisa interessante é que Bank Panic também saiu para o Master System e para o MSX. Claro, né? Ficaram umas versões mais simples que a do arcade. E eu ainda considero, apesar de eu amar o Master System, né? Eu considero essa versão do arcade ainda a melhor de todas. Partindo para 1990, tem um jogo chamado Blood Bros. que conta a história de dois irmãos de sangue, um cowboy e um índio, que se juntam para caçar o bandido mais procurado de Dodge City, o Big Bad John. E você passa por dezenas de cenários até finalmente capturar esse bandido e ficar com a recompensa. O pior é que esse bandido tem um monte de capangas com a mesma aparência que ficam te perseguindo o tempo todo, tentando te matar. A parte boa é que temos munição infinita e podemos rolar pelo chão para desviar dos tiros que vêm para cima de você de todo canto e o tempo todo. E tem várias armas secundárias também, né? Que são muito mais fortes. E é bom guardar essas armas secundárias para os chefões. Pois se você morrer lá no final, no chefe, terá que começar a fase toda do começo. E tem até trio de chefes por aqui. Se você ficar moscando, vai para o abate mesmo. Durante as fases, dá para pegar algumas armas ou bônus, atirando em certos objetos ou personagens especiais. O que eu acho mais engraçado é acertar um porquinho, ou javali, não sei. Se você acertar nele, vai ganhar várias armas. Será que esse porquinho aí estava com todas as armas dentro do estômago? Também não sei. Uma curiosidade sobre Blood Bros. é que uma adaptação estava sendo desenvolvida para o Super Nintendo. Mas o principal designer do jogo, na época, o senhor Fusaki, sofreu um derrame e teve que deixar a empresa. E, consequentemente, o port foi cancelado. Bom, que pena, né? Acho que se realmente saísse um port para o videogame 16-bits da Nintendo, ele ficaria muito mais conhecido pelo mundo, né? Já que o Super Nintendo foi muito popular. E os arcades, a concorrência era gigante e não tinha uma máquina na casa de cada pessoa. Mas é um bom game. Já que não teve adaptação, bora jogar a versão arcade mesmo. E tem até o modo cooperativo para você se divertir com seu amigo. Esse vale muito a pena. O próximo game que vou apresentar agora está mais para nível de conhecimento do que jogatina mesmo. Já que será difícil achar uma máquina dessas por aí. Mas conhecimento nunca é demais. Essa máquina de 1977 foi desenvolvida pela Midway. E, para a época, era um salto tecnológico, com sua tela gigante e super colorida. O objetivo principal aqui é simples. Tem dois cowboys em um cemitério no topo de uma colina e um está tentando matar o outro. Você pode jogar contra a máquina ou contra um jogador. Tanto faz. O objetivo ali, os cenários, tudo vai ser sempre o mesmo. Quem sobreviver por último é o vencedor. Outra coisa interessante são os controles nem um pouco convencionais. Eram duas alavancas. Uma para andar e outra para atirar. Os controles eram simples mesmo. Mas foi o suficiente para divertir muitos jogadores no final dos anos 70. The Team Star é um jogo lançado pela Taito em 1983. E é tão pouco falado que as informações sobre a história dele eu não encontrei muita coisa por aí, não. Mas vamos lá. Nesse jogo de tiro, você é o Cowboy Zack. E bem no comecinho do game, já é cercado por bandidos assim que chega na cidade em seu cavalo. Parece mais o parente do pé de pano. E a partir daí é a ação do começo ao fim. Desde as ruas da cidade, dentro do salão, no curral e o chefão lá no meio do deserto. Mas são só esses cenários mesmo que ficam se repetindo até o final. Ou até você gastar todo o seu dinheiro das fichas. Pois é bem difícil se manter vivo por aqui. Pense em Team Star como um Sunset Riders do início dos anos 80. A proposta é bem parecida e a dificuldade então é tão grande quanto. Já que vem balas contra você o tempo todo e de todos os lugares. E os inimigos não aparecem sozinhos não. Geralmente aparecem cinco de uma vez. Zerar esse game será um desafio e tanto. Só para não haver confusão no vídeo saiba que existe um jogo chamado Team Star que foi lançado em 1994 no Super Nintendo que também tinha esse mesmo estilo faroeste. Mas é outro game que a propósito também ficou esquecido lá no Super Nintendo. Quem sabe outra hora, em outro vídeo falamos mais sobre essa versão do SNES. porque hoje é dia de arcade. E para fechar o vídeo, tem um jogo lançado em 1995 que fez paródias exageradas de outros games antigos. E naquela época enganou muita gente fazendo eles pensarem que o game inteiro era de faroeste. Logo no começo já parece que estamos no Sunset Riders versão desenho animado. Porém, essa é só a primeira fase. As outras que vem a seguir são paródias de outros jogos famosos como o Metal Slug e até Street Fighter. Referência é o que não falta. O nome desse título é Charlie Ninja e sua função é capturar bandidos foragidos em troca de uma recompensa em dinheiro. E como o próprio nome do jogo sugere você é um ninja e como tal vai arremessando shirukens e atacando inimigos com sua espada. Charlie Ninja é um jogo curto em 30 minutos, mais ou menos dá para jogar do começo ao fim. Porém, é bem difícil até você pegar o jeito de cada fase de cada chefão vai gastar muitas fichas mesmo. Ainda mais porque os inimigos vão nascendo ali do seu lado o tempo todo. Se você ficar parado vai chegando mais e mais. o negócio é ir matando e seguindo em frente. Pelo menos tem o modo cooperativo o que deixa o jogo um pouco menos complicado um pouco menos difícil. Já joguei esse jogo em live aqui e achei difícil e divertido. Vale a pena jogar sim principalmente com os amigos. E esses foram alguns jogos desconhecidos e esquecidos dos arcades. Tem muito jogo bom perdido por aí que com certeza vai trazer muita nostalgia e muita diversão para os retro gamers. E se você quiser sempre estar conhecendo os jogos diferentes lá dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000 se inscreva aqui no canal pois eu sempre estou trazendo um conteúdo assim. Lembrando que tem outros vídeos com essa mesma proposta. Tem vários consoles de todas as épocas. É só clicar aí mesmo na telinha e assistir quantos vídeos quiser. Beleza? Agora sim eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo gostado dos jogos. Valeu por assistir até o final e até a próxima. Fui! Tchau! 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 Obrigado.